As inscrições para o concurso da Prefeitura de Andradas tiveram início no último dia 6 de maio e vão até o dia 6 de junho. Elas podem ser feitas na sede do ITEC ou mesmo pelo site ipfai.org.br. Para candidatos com ensino superior incompleto, há vagas para auxiliar de segurança, servente de pedreiro e trabalhador braçal. O valor da inscrição é R$ 40,00. Já para o ensino médio completo, vagas para auxiliar de saúde bucal, fiscal de obras, fiscal sanitário, mecânico de manutenção de máquinas e veículos, motorista, operador de máquinas pesadas e pedreiro. O valor da inscrição é R$ 55,00. Já para o ensino superior completo, vagas para médico angiologista, clínico geral, médico do trabalho, ginecologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra, radiologista, urologista, médico veterinário e psicólogo. O valor da inscrição é de R$ 90,00 para médicos e R$ 70,00 para psicólogo. Ao todo, estão disponíveis 39 vagas. Elas devem procurar o polo da UITEC, que fica na Professor Chanico 176, ao lado da Biblioteca Municipal, ou podem fazer também em casa, pelo site da IPFAI. Caso forem vir fazer aqui no polo, a gente pede que traga CPF, RG e um comprovante de endereço. O horário de funcionamento do UITEC para as inscrições é das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Quem não tem acesso à internet em casa, deve procurar a unidade para receber todas as informações. Elas podem estar vindo aqui no polo e nós, funcionários da UITEC, fazemos as inscrições para as pessoas. A prova vai acontecer no dia 7 de julho e o importante é que no dia 27 de junho, às 13 horas, vai sair a divulgação do local e do horário da prova. Então, quem quiser ter informações, onde vai ser a prova e o horário, pode estar entrando no site da IPFAI também, ou vindo direto aqui na UITEC, que a gente vai dar as informações.